Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, espero que vocês estejam ótimos. Que saudade de vocês, né, gente? Mas então, hoje eu vou trazer, vou abrir aqui com vocês, vou trazer um vídeo um pouco diferente porque eu comprei um J7 Prime dos meus filhos. É, gente, não é pra mim, não. Vocês sabem que eu tenho o iPhone e o S7 Edge, né? Mas eu comprei pra eles, gente, eu comprei usado, tá? Não comprei novo, não é um produto novo porque, né, eles são mais crianças, assim, não cuidam. Eu comprei mesmo pra eles jogarem, gente, por quê? Porque eles ficam pegando o meu telefone, o telefone do meu marido e querem jogar, enfim, né? Então, não funciona. Então, aqui a notinha ainda está na garantia, a moça me falou, né? E aqui está o aparelho. Eu comprei de uma moça no Mercado Livre, tá, gente? Super querida. Ela mandou uma capinha de brinde. Então, eu vou abrir ele com vocês. Eu não sei, eu não conheço esse aparelho, gente, mas dizem que é um aparelho muito bom, né? Ela mandou com uma película. A película está quebradinha, mas é só a película, a parte da frente do aparelho não está, né? Que fique claro. Então, vamos abrir ele aqui. Então, na caixa tem Samsung Galaxy J7 Prime, que não tem nada. E aqui tem, ele é dourado, 11 de 2006. Então, vamos abrir aqui. Ah, vocês sabem que eu sou péssima pra essas coisas, né, gente? Então, ele vem assim. Ó, isso aqui, gente, vocês estão vendo, ó, não é na película, tá? Eu vou tirar a película pra vocês verem. Então, é um Samsung Galaxy J7 Prime, tem 32 gigas, 13 megapixels, a câmera, as câmeras, né? Leitor digital, é um aparelho muito, muito bom, gente, muito bom. Então, vamos abrir aqui. Bom, vamos deixar o aparelho de ladinho pra ver o que vem na caixinha dele, né? Porque a moça disse que mandaria tudinho, todas as coisas, né? Então, vem o manualzinho aqui, vamos deixar de ladinho. O cabinho, né, pra carregar aqui, ó. O carregador, né, o cabinho. O fonezinho de ouvido. Provavelmente ela nem usou, ó, porque está novinho. Como vocês podem ver. Aqui é o slotzinho, né, a ferramentinha pra tirar ou colocar o chip da operadora. E aqui embaixo vem o carregador, gente, ó. Tá? Então, vamos ao aparelho. Vamos tirar aqui, acho que é só puxar assim, ó. Vamos tirar. Então, essa película, gente, ela está quebradinha, mas o aparelho não. Ela disse, ah, eu vou mandar por questão de segurança. Então, ela disse que eu iria mandar com a película por uma questão de segurança, né? Então, vamos tirar a película aqui. Até comprei, eu vou depois colocar com vocês a película nova que eu comprei. Então, o aparelho, ele é assim, tá, gente? Muito bonito, está novinho, novinho mesmo. Eu paguei 750 reais, tá, nesse aparelho. Ele ainda está na garantia. Ela disse que tem mais seis meses de garantia. Então, vale muito a pena. Ele está novinho, como vocês podem ver, tá, gente? Aqui. Não sei o que é esse buraquinho aqui, gente, mas pelo que eu estou vendo, parece uma caixinha de som. Não sei. Aqui deve ser o botãozinho power, de ligar e desligar, né? Ele está ligado, gente. Aqui deve ser o slotzinho para o chipzinho da operadora. E aqui deve ser para o cartão SD. Não sei, depois nós vamos ver. E aqui o botãozinho de volume, né? Em cima não tem nada. E embaixo aqui tem para colocar o fone de ouvido. E aqui o carregador. E aqui deve ser o microfonezinho, né, gente? Então, aqui provavelmente é sim o... Ai, gente. Eu sempre falo isso, mas não reparem minha unha que está horrível, tá? Aqui deve ser sim o... As caixinhas de som, ó. Do aparelho. Então, gente, eu acho que era isso, tá? Eu vou fazer um vídeo agora mostrando para vocês. Eu vou colocar uma película nele, uma capinha, né? Porque é para os meus filhos. Esse aparelho não vai ficar comigo. Então, eu comprei uma capinha bem reforçada. Vou mostrar para vocês a capinha que eu comprei para ele. Ó, comprei uma capinha bem reforçada, né? Porque criança, vocês sabem como é, né, gente? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês deixam nos comentários aqui embaixo. Quem não me segue ainda nas minhas redes sociais, gente, vá lá e me siga no Instagram. É Lumosmo, eu posto sempre coisas lá no Snapchat, é Lumosmo. No Facebook, é Lumosmo com dois L's e no Twitter, é Lumosmo. Gente, mas no Facebook eu quase não entro, tá? Então, eu estou mais mesmo no Instagram e no Snapchat. Quem quiser, me siga lá. E quem ainda não é inscrito no canal, me siga. Não esqueça de dar aquele joinha. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau!